Acabou a areia Vamos usar aqui se a gente cola com uma areia aqui pra dar uma adiantada aqui, ó Chegamos agora, 10h30, 10h30min Já nos deixamos ontem, choveu bastante Foi bom que até pilona, fazer uma pilada aí, meu Um aperro aí, um aperro para o estúdio, pô, estulhada Vamos assim, tá Liga a máquina Então, Liga, eu vou dar para você Eita Aqui, espera aí Puxa para o corpo 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 Vai até a pena massa No redondinho tem que ser pela massa Puxa para o corpo em do local de em do local de no sul no sul no sul no 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 Então, eu vou colar na cara aí. Tá. Tá. O que é hoje? Rico. 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 3, 4 abriu 2, 3, 4 Cuidado lá Calma aí Aí estamos instaurando o cano Aí o de 3 polegadas O vial 4 polegadas É, é aqui 3 polegadas E vamos entrar aqui no rala com 2 polegadas Tá lá Tá falando, tá esperando pra ligar Vamos lá daqui a pouco Então, uma edição, né? Três passados. Uma edição de quatro para três. E... Tira o pé. Tira a mão. 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 Para de sair, né? Como está? Tudo troçado. Agora vai ao segundo ferro. Como vocês podem ver. Está dobrado, né? Aqui, ó. Então, uma dada aqui para lá. Dobrado. A tua mão está dobrada. Aqui, ó. Dobrado. Vem daqui para lá. Vai, ó. Não foi possível. Mais O que é que ele me atende, nem sequer veio aqui pra poder ver a gente, saí no lugar, vou domíncipar, a jegue é o melhor lugar pra pensar, meu pensamento viaja no tempo. A jegue de vamo aí, tô ligeiro e atento, quando ele vacilar, é nosso que o hétero, já na intenção fui colando do lado, frontista ignora de chapéu atolado, tô tranquilo, sem grilo, apura calma, sem medo, remorso, sem trauma. É um pedaço de plástico aqui É um pedaço O cano instalado, o cantinho, cano de ralo, cano da chuva, cano da chuva, põe essa desempelhadeira aí, põe pra cá, vai lá, senão você vai pisar nela, vai quebrar. Vamos fazer a ferragem aqui agora, piso, prontinho, vou fazer a ferragem agora, aqui ó, tá tudo pronto, eu tô por aí de ferra ali, né, não. Tá, 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 tá. Dois ferros, cruzando, ponta a ponta, lá. E aí, ficamos. Segunda-feira estamos de volta, pra cá não, nós não vamos afinar a cela, amanhã estaremos no colégio fazendo arte. Colégio fazendo arte, faz 12 dias que nós não aparecemos lá em 12, 5, 10, 12, mas amanhã nós estaremos lá, fazendo um bom trabalho, se Deus quiser, e permitir a chuva não vir, né, falou? Estamos lá amanhã, sabadão, né, hoje é dia 5 de março, bom, 5 de abril, né, acho que já era, 5 de abril, 2003. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Dia 5 de abril, 2001.